Olá, amados, a paz é Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Hoje vem trazendo para vocês aqui uma obra fantástica de eclesiologia da Ché de Publicações, tá? Igreja, um relato teológico e histórico, do Gerald Bray, tá? Daqui a pouco eu vou passar aqui o sumário para vocês, o número de páginas e alguns assuntos específicos que ele vai tratar. Antes, você que não é inscrito, se inscreve no canal, marca com a sua presença nesse canal, se inscrevendo, acionando o sininho das notificações e ajudando a gente a alavancar esse canal, compartilhando, divulgando o nosso trabalho, ok? Vamos começar? Bom pessoal, vamos por parte agora. Aqui você tem o sumário, já apresenta aqui o número de páginas, 319 páginas, e aqui você tem o prefácio, as origens da igreja, a igreja do novo testamento, a igreja perseguida, a igreja do império, a crise da igreja do império. O que é a igreja? O que a igreja deveria ser? Apêndice, os concílios ecumênicos. Vai trazer mais praticamente os relatos históricos da igreja, do que praticamente trabalhar ministérios, hierarquia, governos, né? Dentro da igreja, mas sim um apanhado histórico e teológico da história da igreja em si, ok? Vamos para a outra parte? Aqui você tem um relato interessante, capítulo 7. O que a igreja deveria ser? Teoria versus prática. Vamos lá. Até aqui, analisamos o desenvolvimento da igreja durante aproximadamente 2 mil anos. E como ela é agora? Em toda a sua glória diversificada. Todas as igrejas querem crer que são um reflexo do corpo de Cristo. Porém, uma análise íntegra rejeita a descrição que fazem de si mesmas como imagem exata do que a igreja deve ser como um todo. Os católicos, por exemplo, são veemente em afirmar que seguem a única, a verdadeira igreja, mas tendem a admitir que existem outros cristãos no mundo e que estes formam comunidades eclesiásticas próprias, que são hoje reconhecidas oficialmente pelo Vaticano como grupos de irmãos separados, entre aspas, e não mais como heresias ou dissidências. As igrejas ortodoxas orientais também se reconciliaram com o restante do mundo cristão, ainda que sua eclesiologia seja tão exclusiva quanto a católica romana. Os protestantes geralmente são mais dispostos a aceitar a legitimidade de outros grupos, não importa a antipatia ou divergência que porventura tenham para com eles. Contudo, o desafio que enfrenta os católicos e os ortodoxos força-os a analisar sua razão de ser. Seja como for, os protestantes tiveram de justificar sua existência como grupos fiéis aos ensinos de Jesus, mesmo não aceitando a autoridade do Vaticano nem reconhecendo a igreja católica como a verdadeira sucessora da igreja do Novo Testamento. Quem olha hoje e vê uma infinidade de denominações, de placas, a questão toda aqui é o que o autor está dizendo. Cada um avala para si o verdadeiro direito de se chamar de igreja, de verdadeira igreja. Só que, se formos olhar cada ponto específico de cada denominação, estamos muito distantes da igreja primitiva, da igreja do Novo Testamento. Alguns pontos vão dizer, não, estamos próximos, outros nem tanto. Enquanto alguns se aproximam mais, outros se aproximam menos, outros se distanciam mais e outros estão menos distantes da verdadeira ortodoxia daquela igreja da antiguidade, né? Vista ali depois dos discípulos, dos apóstolos, né? E a questão toda aqui é que, mesmo havendo uma distância muito grande, que havia antigamente, no caso, né? Os católicos viam outras questões, outras comunidades cristãs como heresias, hoje já tem um diálogo maior, uma proximidade maior, embora ainda haja uma grande divergência por causa das doutrinas. Além das placas, né? As denominações diferentes, nós temos muitos tipos de doutrinas que até mesmo são questionáveis, doutrinas que não fazem parte, que hoje você tem muitas igrejas, entre aspas, né? Colocando bastante heresia na sua liturgia de culto e que se distancia bastante, que aí sim são realmente muitas vezes até consideradas como heréticas, mas são uma infinidade, irmãos. Isso se afastou demais do ensino bíblico, pelo fato de que há uma, não só por causa das doutrinas, mas por causa da própria prática da doutrina da igreja, como a igreja se comporta no meio da sociedade, como a igreja se comporta com ela mesma, né? Se auto-reconhecendo como igreja e outros também. Agora, qual é o diálogo para se abrir? Onde é que está as grandes dificuldades desse desenvolvimento de diálogo para a igreja se entender? Aqui na Terra é impossível, né? Você achar, até que o autor vai discorrer isso, você chamar. Qual é a verdadeira igreja? Não há, tá? Não há. A verdadeira igreja é aquela que o próprio Jesus, na conversa com a mulher samaritana, vai ensinar, que é aquela que realmente os lideradores, né? Que adoram o pai em espírito e verdade, e não aquela igreja que se chama de verdadeira igreja, porque até então todas se afastaram da ortodoxia primeira. Então, hoje não podemos considerar uma igreja pura como uma igreja primitiva, mas sim alguns resquícios da verdadeira igreja primitiva e até mesmo, embora depois da reforma também tenha se conversado, dialogado sobre isso, ok? Então fica essa dica aí, do Gerald Bray, que tem outras obras fantásticas sobre teologia cristã, sobre a história da igreja, tá? Fica essa dica para você aí, ó. Gerald Bray, Igreja, um relato teológico e histórico. Ok? Muito obrigado por ter ficado com a rede até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.